Como é que você trabalha e como é que as pessoas podem aproveitar melhor hoje em dia uma habilidade humana chamada intuição? Cara, intuição é uma coisa interessante, né? Porque, assim, o teu cérebro já sabe tudo o que tá acontecendo. A questão de qual que é o momento de você interpretar aquilo. Então, você tem um momento da tua intuição que ele tá te falando o que é, só que você não sabe. Você não mapeou. Você não mapeou? Quando você mapeia a sua intuição, vira insight. Interessante. Então, o que eu tento fazer é o seguinte, eu sempre tento transformar a minha intuição em insight. O que eu percebi que o que transforma a sua intuição em insight é justamente você começar a entender o mundo ao seu redor. Porque quando a minha intuição tá batendo muito, eu falo, cara, tem alguma coisa que eu preciso entender ao meu redor. O que eu faço? Eu sei. Eu sei. Obrigado.